Música Durante esta semana a equipe do SAMU de Ubaitaba está passando por uma capacitação voltada para o atendimento de urgência e emergência. O treinamento reuniu profissionais entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas. Em conjunto com as bases descentralizadas de Aurelino Leal e Ibirapitanga, as equipes estão se dedicando para, quando necessário, a população tenha profissionais aptos para atendê-la. Música Música Música